O primeiro antivírus que eu recomendo é o E7 e ele vai ficar com o nome de Mobile Security, ok? Ou algum outro nome nesse sentido. Se você pesquisar somente por E7 na loja, você já vai achar que é esse antivírus aqui, que é o antivírus do escudinho azul, tá? Então, para você instalar esse antivírus, você vai precisar de abrir a loja, né? Então, você vai até a loja de aplicativos, procura pela Play Store, pela Google Play Store. Então, você vai lá no P de Pato, tá? E aqui está o aplicativo, Play Store. Você aperta aqui em cima dele e aí você pesquisa na barrinha aqui em cima por E7. Aperta aqui em cima, E7, ok? Somente isso. E-S-E-T de Tatu. Aperta na lupa e aí vai aparecer o aplicativo do escudinho, né? Então, você aperta aqui em cima e tem que ter escrito isso aqui, ó. E7 Mobile Security e Antivírus. E aí, aqui embaixo tem que ter escrito também E7. É o nome da empresa, tá? Se você tem mais contato ali com o computador, principalmente computadores mais antigos e já acompanha a internet há mais tempo, essa empresa aqui, ó, é uma empresa de antivírus muito famosa, tá? Muito famosa. E, assim, né? Existe há décadas essa empresa. Então, ela tem também para computador, antivírus para computador. Inclusive, no meu computador aqui, eu uso esse antivírus. Bruno, quanto que você está recebendo da E7? Deveria estar ganhando muito dinheiro, né? Mas eu não estou ganhando nada, porque, na verdade, eu estou indicando porque eu acredito e já me protegeu. No computador, inclusive, esse antivírus aqui do E7, no computador o nome dele é E7 Node32, tá? Então, no computador ele tem esse nome aqui, ó, E7 Node32. Então, esse é o nome para computador, tá? E7 Node32. Então, no computador, esse antivírus aqui, ó, foi o único que conseguiu resolver um problema de vírus que eu tinha na época. Então, eu tentei vários, só que esse, para computador, ele é pago, tá? No celular, ele não é pago. Para computador, ele é pago. Mas é muito barato, depois eu até posso mostrar aqui para vocês, tá bom? Então, você vai instalar esse aplicativo aqui, ó. E7 Mobile Security e antivírus. Eu vou desinstalar o meu para mostrar aqui o procedimento completo para vocês, tá? Então, aqui, ó, desinstalou, apertei para instalar. Instalou o antivírus, agora a gente vai abrir esse antivírus. Vou apertar aqui para abrir o antivírus. E aí, o que acontece, né? Ele vai chegar no processo aqui, o processo de, como se fosse de configuração inicial, né? Então, aqui ele está dando as boas-vindas e está falando aqui para você clicar em avançar para concordar com os termos, né? E licença e tudo mais. Aí, você vai apertar em avançar, naturalmente. Aí, o que vai aparecer aqui? Vai aparecer consentimento do usuário. Então, isso aqui que acontece? É você dar mais permissões para que o aplicativo veja o que você faz no celular com relação à segurança, tá? Para trazer mais segurança. Aqui, eu acho, assim, eu acho muito sensível essa questão. A gente pode até ler aqui para ter um conhecimento mais aprofundado, né? Então, permitir o E7 Live Grid. Então, está falando, o E7 é um sistema de feedback, ou seja, feedback, que é o quê? Que é como se fosse, assim, dar informações, né? Um retorno, feedback como se fosse um retorno. Então, por exemplo, ah, olha aqui meu bolo. Acabei de fazer um bolo, come um pedaço. Aí, você comeu um pedaço. Aí, eu vou querer um feedback seu para saber o sabor do meu bolo. Aí, eu quero um feedback seu. Feedback seria como se fosse isso, tá? É engraçado, não sei se a palavra é em português, não. Mas, enfim, um feedback, né? Eu quero um retorno ali do que está acontecendo. É que nos permite coletar informações e diagnósticos sobre os objetos suspeitos. Ou seja, se ele verifica no celular ali que tem um objeto suspeito, você, permitindo, você está dando permissão para o aplicativo pegar essa informação e entregar para eles, para eles estudarem sobre esse objeto suspeito, tá? Que processamos automaticamente, papapá, papapá. E aí, essa forma, eles fazem o quê? Eles aprimoram o tipo de busca dos antivírus deles, né? Só que aqui eu não vou permitir, não. Esse aí eu não vou permitir. Tem um outro aqui embaixo, né? Permitir análise para ajudar a tornar nossos produtos melhores. Isso aqui eu não, não, não. Por que que eles vão analisar a forma que a gente usa o aplicativo e dar algumas outras análises? Então, eu não vou permitir isso. Permitir o uso de dados para fins de marketing? Não, com certeza não. E aqui, permitir envio de descontos promocionais? Também não, pelo amor de Deus. E aqui você tem avançar ou permitir tudo. Aqui é onde o pessoal cai, ó. O botão azul, o botão claro, né? O botão que mais dá destaque é o azulzinho, né? E a pessoa aperta em permitir tudo e aí automaticamente marca todas as opções acima. Eu vou só apertar em avançar mesmo, tá? Então, beleza. E aqui você tem como criar uma conta, né? Então, para que você vai criar uma conta? Porque esse aplicativo, ele serve para quê? Ele serve, ele tem, né? Esse aplicativo tem duas versões. Por exemplo, é uma versão paga e uma versão gratuita. Aqui, quando você faz um cadastro, né? É caso você tenha uma versão paga, por exemplo. Aí você pode utilizar essa versão paga aqui, tá? Aí você faz o seu cadastro. Ou você pode simplesmente ignorar o cadastro. Então, crie uma conta e7-home ou entrar. E aqui está falando, para configurar a sua proteção, você precisa ter uma conta e7-home. Com o e7-home, você pode gerenciar suas licenças, ou seja, paga ou gratuita, né? E a segurança dos seus dispositivos em um só lugar. Então, centraliza, né? Em um único lugar, todos esses dispositivos. Eu vou simplesmente apertar em ignorar, tá bom? E aí, o que aconteceu? Aqui está falando, selecione o seu endereço de e-mail. E aí, você precisa selecionar o endereço de e-mail. Você vai apertar aqui em cima e você vai ter... Se você tiver várias contas Google no seu celular, vão aparecer igual o meu. Tenho várias. Aí, você vai apertar em uma delas. Você escolhe a principal ali. No meu caso, a minha principal é essa de cima. Apertei nela, vou dar ok. E pronto. Você seleciona ali o e-mail, tá? E aí, a gente aguarda. Deu um erro ali, né? De comunicação. Deixa eu ver. Eu acho que eu estou sem internet. Deixa eu ver aqui. Não, está conectado. Vamos tentar de novo. Tentar novamente. Ignorar. Aqui apareceu... Ah, e aqui dá um detalhe, tá? Seu endereço de e-mail será usado para editar seu aplicativo. Ok? Então, aqui são os dados do e-mail. Vamos ver se vai dar certo de novo. Então, Bruno, ok. Às vezes, os aplicativos dão erro mesmo, tá? Isso é normal. Então, deu erro. Agora, eu tentei de novo. Não deu erro, né? E aí, permitir acesso. Isso aqui é algo muito importante, tá? Daquela forma lá, aquelas permissões que eles estavam pedindo, era permissão sobre o nosso comportamento, como se fosse isso. Agora, aqui, é um outro tipo de permissão, tá? Permitir acesso para quê? Para procurar ameaças no seu dispositivo, precisamos das permissões. Acesso a todos os arquivos. Agora, pensa comigo. Como que o antivírus vai conseguir verificar os arquivos do seu celular, os aplicativos, para ver se tem algum vírus neles, se ele não tem permissão para fazer isso? Então, você precisa dar essa aqui, você tem que dar, tá? Então, você vai apertar em continuar, vai abrir aqui a tela do seu celular, né, para dar acesso a todos os arquivos e você vai procurar na lista pelo E7. Localizou o E7? Aí, você aperta na chavinha e ativa, ok? E aqui você tem, ó, aproveite de graça, aproveite o prêmio de graça. Isso aqui também é um pouco de pegadinha, tá? Por quê? Porque se você testar, se você apertar aqui, ó, 30 dias de graça, depois disso, 37 reais por ano, ok? Então, você pode fazer o seu cadastro, né? Se você quiser um aplicativo com mais recursos ou você pode usar a assinatura ali gratuita, tá? Então, se você não quer pagar, ah, Bruno, o aplicativo é pago então? Não, ele tem a versão paga e a versão gratuita. Se você apertar em ignorar, pronto, ignorei a oferta e agora estou usando o aplicativo de forma gratuita. Exatamente isso, tá? Então, você paga se você quiser, como se fosse isso. E aí, o que eu posso fazer com esse aplicativo? Aqui ele vai ficar me falando para eu fazer uma conta, né, E7, para eu conectar, eu posso simplesmente apertar para fechar, simples, né? E aí, o aplicativo, ele já, você já pode escanear, né, de uma vez. Então, aqui está falando que eu estou protegido e eu vou apertar em escaneando o sistema. Então, quando eu acabo de instalar o aplicativo, ele já vai fazer um primeiro scan, né? É uma primeira varredura por vírus e aí ele vai verificar se tem algum vírus. E aí, a gente poderia aqui ficar esperando ele terminar essa varredura. Ah, Bruno, quanto tempo demora? Depende do celular. Tem celular que tem um processamento mais rápido, aí você não precisa esperar muito tempo. Tem celular que tem um processamento lento, aí você precisa esperar mais tempo. No meu celular deve ser uns dois minutos, mais ou menos, para poder terminar. A gente não vai esperar, né? Mas depois que ele termina, ele vai te dar o aviso se ele encontrou ou não vírus. Se encontrou, aí vai ter um botão para você tirar os vírus que tiverem no celular. Simples assim. Se não encontrar vírus, vai aparecer o aviso. Você está protegido e aí tudo bem, tá? Eu vou cancelar aqui, para a gente não ficar esperando. Não faz nem sentido, né? Então, eu vou apertar aqui para cancelar. Ó, o escaneamento foi cancelado. Eu vou apertar para fechar e pronto. Bruno, como que usa esse aplicativo? Você tem duas formas de utilizar esse aplicativo. O primeiro, você tem ali a possibilidade de deixar o antivírus escaneando automaticamente, né? Então, por exemplo, quando eu vou aqui na loja de aplicativos e instalo um aplicativo novo, o antivírus vai verificar. Ele faz a varredura nesse aplicativo novo para ver se tem vírus dentro dele. Então, essa é como se fosse o escaneamento passivo, né? O próprio antivírus, de acordo com o que você vai fazendo, ele vai te monitorando, vendo ali o que você está fazendo, se você está suspeito, se você não está. Principalmente com a instalação de aplicativo. Agora, você pode fazer o escaneamento ativo. Abrir o aplicativo antivírus e apertar para escanear, igual eu tinha feito. Aí é outra história, tá bom? Então, você pode fazer tanto o escaneamento ativo, quanto o escaneamento, vamos dizer, passivo. E aí, então, esse é o antivírus do E7 Mobile Circuit. E aí, então, essa é a pergunta. E aí, então, essa é a pergunta. E aí, então, esse é o antivírus vai ver.